As condições meteorológicas desfavoráveis esta primavera na Europa acabaram por atingir as contas do maior talhista mundial de vestuário. Entre fevereiro e abril, o grupo dono da Zara, a espanhola Inditex, vê os lucros crescerem apenas 2% para 438 milhões de euros. Trata-se do crescimento trimestral mais fraco em quatro anos. No total do primeiro trimestre, as vendas cresceram 5,2%.